E aí turminha, tudo bem com vocês? Hoje a Tia Delane veio trazer uma nova letrinha, é a letrinha R. E sabe quem veio ensinar essa letrinha para a gente? É o nosso amigo Rato. E essa letrinha tem um sonzinho muito legal, as sílabas delas são bem diferentes. Vamos aprender com a Tia Delane? Olha só. Rá, Rê, Rí, Rô, Rú. Legal, né? Vamos mais uma vez. Rá, Rê, Rí, Rô, Rú. Bacana, né? E como a gente vai passar a primeira letrinha R do Rato, eu chamei a Tia Tânia da biblioteca para contar uma historinha muito legal para vocês. Do nosso amigo Rato. Mas antes de começar a historinha, eu vou cantar uma musiquinha bem rapidinho para vocês, tá bom? É bem assim, ó. Tic-ti-tac-ti-ti. O ratinho correu para subir. O relógio bateu. O ratinho desceu. Tic-ti-tac-ti-ti. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? E hoje a Tia Tânia quer saber quem é que tem medo. Eu morro de medo de barata. Tem gente que tem medo do escuro. E a historinha de hoje, eu vou contar de um ratinho que tinha medo de tudo. Tudo mesmo. O nome da historinha é um ratinho medroso. Era uma vez, um ratinho bem pequenininho. Ele tinha medo de tudo. O que ele mais tinha medo era do gato. Ele tinha tanto medo, mas tanto medo do gato, que ele queria se transformar no gato. E ele pedia todo dia, não quero, não quero ser um gato, porque assim eu não vou ter mais medo. Até que um dia, ele conheceu o gato. E aí, ele chegou para o mágico e falou. Oh, 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 que se o mágico passou, o seu medo me transformou-se, um gato. Porque assim, eu nunca mais vou ter medo. Nunca mais, eu juro, eu juro, eu juro. E o mágico, que é muito bondoso, ficou com uma pena dar nada no rato e o transformou no gato. E aí ele ficou todo se achado. Agora sou um gato, agora sou um gato, agora não tenho mais medo. Os dias passaram e não é que ele encontrou um cachorro. E aí, agora a gente foi embora e ele ficou com tanto medo do cachorro, com tanto medo do cachorro, que ele saiu correndo. E agora ele inventou que ele quer se transformar no cachorro. E daí, ele não vai ter mais medo de cachorro. E ele foi lá de novo na casa do mágico. Ai, seu mágico, seu mágico, por favor, por favor, me transformou no cachorro. Eu juro, 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 que nunca mais eu vou ter medo de cachorro, se eu for um cachorro. E aí, o rato que virou no gato, se transformou no cachorro. E saiu lá de novo, todo feliz da vida, porque agora ele não tinha mais medo. E aí, não é que ele o encontrou? Nossa! E a coragem dele foi embora, acabou. E agora ele queria fazer uma onça. Ele voltou lá no mágico. Você é mágico, você é mágico. Agora eu estou muito medo da onça. Muito, 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 muito medo da onça. Você me transformou numa onça. E o mágico, de novo, que era muito gente boa, transformou o rato, que era o gato, que era o cachorro, numa onça. Agora ele não tinha mais medo de nada. Estava se achando o maioral. Eu sou uma onça agora. Mas aí, de repente, ele ouviu uma onça. E não é que apareceu um caçador? Aí, aí, toda a coragem da onça. Ô, melhor, tu rato, que era um gato que virou um cachorro, que virou uma onça. A coragem foi embora. Acabou a coragem. Ele voltou a ter medo. E aí, ele decidiu voltar lá na casa do mágico. E pediu outra vez. Ô, meu, seu mágico, por favor, por favor, eu estou com muito medo, muito medo, muito medo do caçador. Você me transforma num caçador, seu mágico. Por favor, por favor. Eu juro, juro, que nunca mais eu vou ter medo de nada. O mágico, que não era bom nem nada, deu um sorrisinho e transformou o rato, que era um gato, que virou um cachorro, que virou uma onça, no rato de novo. Aí, ele não entendeu nada. E o mágico respondeu para ele, não tem jeito, não adianta. Você já foi um rato, um gato, um cachorro, uma onça. E não adianta, eu te transformar num caçador. Porque coragem mesmo, você não tem nem a de um tamanho de um rato. Acabou, se o que era doce, toda história tem um fim. Quem quiser que goste outro, que seja tão linda assim. E aí, turminha, gostar da historinha da tia Tânia, do ratinho medroso? Muito legal, né? Então, vamos agora fazer a atividade da folha. Olha só. Aqui está mostrando a famílhinha do R, que tem um somzinho que eu expliquei. Vamos falar? Rá, Rê, Ri, Rô, Rú. E a gente vai fazê-la com letrinha cursiva. Olha como é que eu faço. É como se fosse fazer o númerozinho 1. Subo, faço como se fosse o 2. E olha que bonito. Rá, Rê, Ri, Rô, Rú. Continua. A minúscula, ela é pequenininha, sobe, dá uma voltinha e desce. A letrinha R, ela é mais quadradinha, tá? A letrinha do saco, o S, tem uma voltinha. O R tem que ser quadradinho. Rá, Rê, Ri, Rô, Rú. Façam bem legal e bonito. Aí, o dedezinho de baixo é o seguinte. Vamos lá. Nós vamos ler o texto, circular as palavras que começam com a letrinha R e copiá-las com letrinha cursiva. Vou circular, ó, está no rei e também no rato. Está na roda e no robô e na rede do Renato. Olha quantas palavrinhas com a letrinha R. Quando vocês circularem, vocês vão procurar as figuras e escrever o nome delas. Por exemplo, ó, rei. Eu vim aqui no rei com letrinha cursiva e escrevo. Da mesma forma, ó, rato. Sempre encostando na linha, letrinha bem desenhada e bonita. A próxima atividade também é muito fácil. O Ratinho trouxe para a gente vários queijos com sílabas para vocês formarem lindas palavrinhas. Eu vou ajudar vocês em uma. Olha só. Rá, tô. Olha que faz, ó. Rato. Eu venho aqui. Rá, tô. E aí vocês podem formar. Rede, rio, rua, rico, robô. Vão formando até acabar as linhas, tá joia? Tem muitas palavrinhas legais. Todas começando com a letrinha R de Rato. Vamos começar com essa sílaba e procurar uma outra para formar a palavrinha. Joinha. Próxima atividade. Aqui, ó. Moleza. Vocês vão olhar o nome, vão olhar os desenhos e ligar os nomes corretos. Roupa. Eu venho na palavra roupa, ligo. Depois que eu liguei, copiar com a letrinha cursiva. Então, vai sempre treinando a escrita de vocês, ó. Roupa. Aí eu escrevo aqui. Olha como a letrinha fica sentada na linha direitinho. A letrinha T, desce, joinha. Aí vocês vão fazer a mesma coisa com todos eles. Rá, barrete, remédio e remo. Aí vamos para a próxima. Essa é a nossa última atividade. Vocês vão ler a historinha e vão copiar. Mas detalhe, em alguns lugares eu não coloquei a palavra, eu coloquei o desenho. Então, vocês vão trocar o desenho pela palavra. Eu vou fazer a primeira frase, ó. O rato é rápido como um raio. Olha como é que a frase vai ficar completa. Não esquece que essa frase tem um ponto final. Tem que colocar também. Aí vocês vão fazer isso com a historinha toda, para descobrir que historinha legal vai acontecer. Tá, jóia? A atividade está muito simples, bacana. Mas antes de acabar a aula, eu queria lembrar para vocês, aquela musiquinha que eu contei, que eu cantei no comecinho do vídeo. Lembra a musiquinha do rato? Então, eu vou cantar mais uma vez para vocês. E quem conseguir cantar igual a Tvelã e fazendo gestos, pode gravar um vídeo e mandar para a gente. Ou então, marcar lá no Instagram, a escola São Camilo, para a gente ver como que você fez. Vamos lá? Ó, eu vou explicar, ó. Mãozinha assim, sobe, sobe. Ó, subiu o degrau, bate palma, desce o degrau e fecha. Sobe e fecha. Vamos fazer? Vamos assim, ó. Tiqui-ti-tac-ti-ti. O ratinho correu para subir. O relógio bateu. O ratinho desceu. Tiqui-ti-tac-ti-ti. Beijinhos, amores! Tchau, tchau. Tchau, tchau.